As festas do passado Hoje eu vejo saudoso que o passado era uma festa A Curitiba pacata de outrora era por si só um permanente motivo de alegria Eu vou lembrando as festividades que me contaram que havia antigamente Recordando em seguida as festas dos meus tempos de infância e juventude De algumas das quais participei Para meus avós era uma festa passear no bondinho de burros O bonde de tração animal que heroicamente resistiu até 1913 Minha mãe falava da festa que foi para ela A visita à estação da redeviação Paraná-Santa Catarina Abraça o Frasio Correia para conhecer o trem Uma novidade barulhenta que a deixou impressionada Os anos foram passando E os encontros festivos foram realizados pelo Grêmio das Violetas Eram os românticos saraus Frequentados pela elite da bucólica Curitiba de Antão Eu queria convidar aqui ao palco então uma figura absolutamente histórica Queria ter amado mais as pessoas que conheci ou que fingi conhecer Palmas pra ele E leio no jornal que chegado é o tempo de amolar as facas Palmas pra ela E como eram alegres as quermesses singelas Que reuniam os paroquianos nas festas dos padroeiros A cidade foi crescendo O carnaval passou a ser o reinado da alegria A festa inicialmente em Gêno Com a realização do curso da rua 15 de novembro As batalhas de confetes E os animados bailes nos clubes em que os foliões saltitavam Girando pelo salão E eram os blocos para participar da festa Entre eles o Acadêmicos da Sapolândia O Mocidade Azul O Bola Sete Curitiba teve ainda os áudios tempos do Cassino Aú Onde artistas nacionais e internacionais se apresentavam Para um público entusiasmado e festivo Conceição E vieram os bailes de gala nos clubes sociais Com grandes orquestras Entre elas a Orquestra do Genésio Atração do famoso Chá da Engenharia Outra que trouxe alegria A muitas festas de formatura Foi a Orquestra do Maestro Ângelo Antonella Que era o regente da excelente banda da Polícia Militar do Paraná E como eram lindas as festas de formatura Em nossa Curitiba de outrora Veio a partir dos anos 40 A festa das emissoras de rádio Com seus auditórios lotados E muita alegria para o povo dos anos de ouro da nossa radiofonia Essa sucessão de festividades Através dos anos É que me leva a pensar Que o passado era uma festa Nos tempos das serenatas Do Tostão e do Mil Rés Quando se podia caminhar livremente pelas ruas Sob a luz do sol Ou o clarão da lua É, os tempos passaram Hoje só nos resta recordar Lembrar Deixe-me lembrar Meus tempos de rapaz As noites de serestas As noites de serestas Casas e namorados E as cordas de um violão Cantando em tão plangente Aqueles ternos madrigais Sonhar Deixe-me sonhar Deixe-me sonhar As noites de noites de luar Daquela juventude em flor Hoje os anos correm muito mais Mas e as noites já não tem calor E uma saudade imensa É tudo quanto resta O velho trovador O velho trovador Legenda por Sônia Ruberti